Você vai ver agora mais uma reportagem da série sobre o trabalho de brasileiros na Nigéria. Eles são aqui da nossa região, fazem parte da Associação Humanitária Caminho Nações. Hoje a repórter Tatiana Jorge mostra a atuação desses voluntários na cidade de Oron, onde a crença sobre a existência de crianças bruxas é muito forte. Eles trabalham diretamente com as famílias para tentar desfazer essa ideia e evitar que essas crianças paguem muitas vezes com a própria vida por este preconceito. Promise and Christ, promessa e louvor. Os nomes mostram que os pais desse casal de gêmeos esperavam que eles fossem abençoados, mas não foi o que aconteceu. Não assim que nasceram. Os bebês eram muito magros, mal podiam se mover sozinhos. Foi quando alguém disse que a culpa era das duas filhas mais velhas. Elas seriam bruxas. Isso mesmo, crianças bruxas capazes de trazer azar não só para a família, mas desgraça para toda a comunidade onde vivem. Aquela família nos procurou na base porque eles estavam com medo de estar mantendo duas filhas que eram bruxas, que já tinham sido estigmatizadas na escola, por uma amiga da mãe também das crianças e nas ruas. Um dos motivos que levou essa família a acreditar que tinha duas crianças bruxas, as duas meninas mais velhas aqui na casa, é que esses bebês aqui gêmeos, que não parecem de ter mais de dois anos, eles não conseguiam andar e estavam quase mortos. A mãe das crianças diz que tem ao todo seis filhos e afirma estar aliviada. Agora não acredita mais que suas meninas possam ser bruxas. Eu amo ela, eu não posso atingir ela. É o meu filho. Já o pai não está tão convencido. Eu tenho certeza. E por isso a Associação Humanitária vai sempre à casa deles, para saber como estão as crianças e reforçar a ideia de que elas não atraem má sorte. Me chegou às minhas mãos em abril de 2010 o artigo que a Unicef publicou acerca do que se passa aqui. Ela disse que não é uma tradição, é uma tradição inventada. É o abuso da consciência, da mentalidade de um povo. Além de manterem em equete um orfanato que cuida de crianças que perderam os pais e também são consideradas crianças bruxas, a Associação Humanitária tem esta base na cidade de Joron. Mas aqui a missão é outra, de resgatar crianças acusadas de bruxaria e de tentar convencer os pais delas e também a comunidade de que são apenas crianças, como qualquer outra. Um trabalho que nem sempre é fácil. Aqui é o epicentro do problema mesmo, é onde a gente tem que concentrar as nossas forças para começar a mudar a mentalidade, porque aqui é onde a gente ouve a maior parte também das histórias e acompanha e segue, inclusive vivenciamos, histórias de crianças que chegam a ser assassinadas. Eu conheci uma dessas histórias bem de perto. Maicon, este menino de 11 anos, foi considerado bruxo pelo próprio pai, um líder religioso. Quase assassinado pelo tio e com uma grave ferida na cabeça, procurou ajuda sozinho no escritório do Caminho Nações. A polícia foi chamada e o menino devolvido ao pai, que prometeu cuidar dele. O governo local tomou parte disso, fez com que o filho voltasse para o pai e para a mãe, só que foi uma reconciliação feita na base da justiça. E não havia laços fraternos e laços entre a criança e a família. E aí a criança ficou nesse ambiente sem necessariamente um ambiente familiar. A alegria de saber que Maicon estava de volta aos cuidados da família não durou muito. Nós acompanhamos o retorno da equipe brasileira até a vila do pai dele, com quem o menino deveria morar. Um grupo de pessoas de pele branca logo chamou a atenção. E todos vieram ver quem eram os estrangeiros. O pai de Maicon, sem saber explicar onde estava o menino, resolveu levar os voluntários à casa da mãe dele, em outro vilarejo. O caminho devia ser feito a pé. Foi preciso pular até muros. Já na casa da mãe do jovem desaparecido, uma discussão entre ela e o pai mostrou que ninguém se preocupou em procurar Maicon. Pensar que ele pode estar morto devastou os voluntários. Ele pode ter sido assassinado por conta dele ser acusado, ter esse estigma de uma criança bruxa. O nosso coração fica como se a gente não tivesse conseguido fazer alguma coisa até o fim. Uma luta que virou este livro, escrito em parceria com Marcelo Quintela, o diretor-geral do Caminho Nações. Eu sei que a gente está diante de um fato que, meu Deus, isso é imutável, não dá para mudar essa situação. Dá sim, tem um monte de familhinha que já mudou a consciência e não vai permitir que alguém diga, seu filho é bruxo. A obra é distribuída nas comunidades. O que fazer se alguém chamar sua criança de bruxa? Luke é educador na Nigéria e conta que usa o livro para ensinar os pais nas comunidades que visita. Ele diz que se a criança tem pesadelos ou é desobediente, já são motivos para que ela seja considerada bruxa. Um pouco afastado dali, fomos conhecer a história de Emília, uma menina que tinha uma corcunda. O pastor não a acusou de bruxaria, mas sim ao irmão dela, que quase foi degolado. Foram os voluntários brasileiros que o salvaram e depois levaram a menina ao hospital, onde veio o diagnóstico. Tuberculose óssea. Agora ela está curada. Quando a gente encontrou ela nesse estado, mandamos começar a fazer o tratamento e é uma mudança total, porque ela provavelmente estaria do mesmo jeito até hoje. Nós viemos até aqui para acompanhar a situação da Emília, mas chegando nesse vilarejo, encontramos o ONU. Ele veio pedir aos voluntários da Associação Humanitária para ser levado para um orfanato. É conhecido aqui na comunidade como uma criança bruxa e sofre bastante por causa disso. Tanto ele quanto os pais dele pediram a mesma coisa, que ele seja levado para longe, um lugar seguro, para que não sofra tanto quanto tem sofrido aqui. Nós vamos levar. À medida que o pai quer, a mãe pediu. O jovenzinho deseja muito para que ele tenha a possibilidade de continuar estudando, coisa que não consegue mais fazer aqui. A família pode ir ao orfanato, mas não tem mais como ele continuar aqui. Ele pode morrer a qualquer momento. Mas este é um trabalho que também traz alegrias. Esta é Inê. Ela foi considerada uma criança bruxa, jogada nas ruas pelos pais, violentada sexualmente, até que foi convidada a morar com um casal que dizia querer ajudar. Mas quando os voluntários a encontraram, Inê vendia drogas para o tal casal. E estava grávida de um namorado do vilarejo. Depois de um grande trabalho de convencimento, a família do rapaz resolveu aceitar Inê como filha. E é ela mesma quem conta a sua história, agradecida pelo rumo que sua vida começou a tomar. Eu gosto muito. Quando perguntam se ela está feliz por ter uma família? Sim. Hoje, ela pode sorrir. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti